Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codan Indes, tudo bem com vocês? Vamos lá então pessoal, hoje o vídeo que vai ser mostrado para vocês é uma continuação do vídeo que eu postei há umas semanas atrás que é banco de dados, o MariaDB com Python então eu mostrei como que faz a conexão com a linguagem Python e o banco de dados MariaDB e além de eu ter mostrado a conexão, eu mostrei como inserir dados então daquela mesma forma lá você consegue também fazer delete, você consegue fazer também update mas seguindo aquelas instruções lá, você não consegue fazer um select por isso o vídeo de hoje é super importante então hoje eu vou mostrar como você faz um select, ou seja, seleciona dados do seu banco de dados MariaDB através da linguagem Python, então é a continuação daquele vídeo no final desse vídeo vai ter o card para você poder assistir aquela aula 1 não tem problema você assistir a aula 2 e depois a 1 até porque são comandos SQL diferentes, então não vai ter problema nenhum mas você precisa assistir os dois para que seja completo o ensinamento em relação a Python e banco de dados MariaDB então não deixem de assistir, o card final vai estar mostrando, vai estar apontando para esse vídeo esse vídeo número 1, beleza? bom pessoal, então se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda demais o canal dá aquele like se você gostou do vídeo e claro, se você puder compartilhar com as pessoas que também querem adquirir o mesmo conhecimento que você, eu fico eternamente grato se você quiser conhecer o meu curso de Python, tem o link na descrição então para quem quer aprender lógica de programação com Python, o link vai estar na descrição e também se você quiser conhecer o meu livro, que é um livro sobre hacker um livro sobre segurança da informação, o link também está na descrição, beleza? então bora codar a parte prática, vem comigo! então pessoal, estamos aqui agora para a parte prática e vamos lá essa parte do código que já está digitada, ela faz parte já do vídeo anterior, tá? mas se você não assistiu, não tem problema você, no final do vídeo, vai ter o card para você poder assistir a parte 1, beleza? mas basicamente aqui eu estou importando a Biblioteca MariaDB essa parte aqui é a conexão com o banco de dados, né? então tudo isso aqui é conexão com o banco de dados e aqui então seria o nosso cursor SQL, onde nós vamos colocar as instruções, beleza? onde vamos executar as instruções então vamos lá, eu vou colocar aqui executando as instruções SQL e aqui eu vou começar a executar, então SQL.execute e aqui nós vamos executar a instrução de busca no banco de dados então vou dar um select asterisco from alunos o que quer dizer isso? quer dizer que eu vou selecionar todos os registros da tabela alunos então tudo que tiver, ó, aqui está a tabela alunos aqui para você ver, ó, então ele vai ter que me mostrar todas as informações aqui que eu quero listar, beleza? então vamos lá porém, eu preciso colocar isso em algum lugar então vou botar aqui, ó, resultados recebe, né? SQL.fit.alunos pronto pronto, aí eu tenho agora todos os resultados aqui e agora eu posso fazer um for para percorrer esse banco de dados seria assim, ó, for vou botar aqui registros em resultados vou perguntar se tem algum registro se está vindo algum registro então se registros vamos lá então para a explicação basicamente é isso aqui, pessoal, olha só como eu tenho uma tabela e uma tabela não tem só um registro ela tem vários, ó ela tem cinco registros aqui então eu tenho que percorrer a tabela no caso aqui para mostrar os cinco registros o que eu estou fazendo aqui é fazendo um for uma estrutura de repetição, né? uma estrutura onde ele vai e repete vai e repete, vai e repete então ele está sempre buscando informações no banco de dados só que eu pergunto, por exemplo se os registros, né? que ele está buscando aqui em resultados no campo 1 tiver alguma coisa então na verdade quando tu bota sim tu está dizendo assim, ó existe algum registro? é quase que isso, tá? mas por que o número 1? bom, poderia ter botado 0, 1 não faria diferença mas o que é esse 1 aqui? é que se você pensar aqui em colunas eu tenho quatro colunas aí de aluno, nome, idade e meio então a coluna 1, 2, 3 e 4 mas na verdade quando a gente está falando em programação não é 1, 2, 3 e 4 é 0, 1, 2 e 3, tá? por quê? porque começa em 0 então o que eu estou fazendo ali botando colchetes e o 1 é só estar perguntando se existe algum nome então se existe algum nome imprime existe algum nome? imprime claro que eu poderia estar perguntando também se existe algum código imprime daria na mesma, né? mas resolvi botar nome ali então basicamente é isso aqui ele encontrou um nome no registro? ele encontrou João? ok, imprime ele encontrou um outro nome? não importa qual nome imprime ele encontrou um outro nome? imprime encontrou um outro nome? imprime e assim ele vai indo e é isso enquanto ele estiver encontrando nomes ele vai imprimindo tudo que está aqui então olha que simples, né? bem simples aí nada demais super fácil super fácil e aí, claro, você pode finalizar aqui botando sql.close para fechar aqui as instruções e fechar também o banco de dados, né? no caso a nossa conexão beleza? e deu já posso executar vou dar um file save aqui para vocês verem e vou executar vocês podem ver que veio todas as informações olha aqui direitinho então, bem legal, né pessoal? então, temos ali João Carlos Adriano Aniel se você conferir João Carlos Adriano Aniel tudo perfeito aí mas, eu quero fechar com chave de ouro então, eu quero fazer um pouquinho mais avançado para ficar mais bonito ainda vamos supor que eu não queira mostrar todos todas as pessoas do banco de dados eu quero mostrar, por exemplo, só o Adriano só a Ana eu quero fazer uma busca no banco de dados o cara digita ali o que ele quer buscar e aí, ele vai lá percorre o banco e mostra se existe essa pessoa no banco de dados ou não olha que legal esse é o seria o mais avançado entre aspas, né? vamos lá o que que muda aqui? bom, muda o select, né? então, a gente vai selecionar aqui por exemplo vamos supor que eu quero o nome e eu quero o e-mail tá? da tabela alunos só que eu quero assim agora onde o nome for igual a interrogação aí, aqui a gente vai colocar aqui um busca né? eu já vou explicar o que que é isso, tá? antes de eu explicar essa parte deixa eu só fazer um lugar aqui onde o usuário vai poder digitar, né? então, aqui eu vou fazer assim hashtag buscando por nome e aqui eu vou colocar assim eu vou colocar busca recebe um input esse input pessoal é só para digitar, né? então, input e aí aqui eu digite um nome para buscar um nome que deseja buscar alguma coisa assim então, vamos lá criei uma variável chamada busca e tô esperando que o usuário digite aqui o nome que ele quiser se ele digitar Adriano então, Adriano vai estar na busca se ele digitar Elvis aqui Elvis vai estar na busca, beleza? e olha como é que tá a minha instrução SQL tá assim eu vou selecionar o nome e o e-mail da tabela alunos onde o nome for igual a essa interrogação essa interrogação é a busca então, é um parâmetro a gente viu isso no outro vídeo daí, vocês vão entender olhando o outro vídeo mas, basicamente é isso então, o que acontece? se o cara digitar aqui, por exemplo Adriano então, ele vai fazer assim seleciona o nome e o e-mail da tabela alunos onde o nome for igual a Adriano porque você digitou Adriano aqui simples assim olha que fácil Elvis, por que que tem vírgula aqui? tá, daí é um detalhezinho da sintaxe do Python tá se você fizer isso aqui se você deixar assim vai dar problema ele vai imaginar que é um valor dentro daquele parênteses ali só que na verdade quando você tá trabalhando com instruções SQL né ele espera como sintaxe uma dupla como só tem um item aqui e não tem mais de um então você tem que colocar uma vírgula pra mostrar que isso aqui é uma dupla ou seja a dupla pessoal é uma seria como se eu dissesse uma variável com vários itens né como se fossem itens de uma lista tá não uma variável onde você pode armazenar vários itens tá em vez de um só você pode armazenar vários itens então, basicamente é isso por isso que eu tive que botar a vírgula aqui no final tá então, essa vírgula aqui é por causa da sintaxe aqui não muda nada e aqui no for aqui muda mas é bem tranquilo quer ver? eu vou mostrar então, vamos lá eu posso botar assim for nome e o e-mail que são as coisas que eu quero buscar ali conforme o meu select nome e e-mail então, for nome e-mail aonde em resultados porque é o resultado que tem esse select e-mail aqui e aí eu posso já dar um print aqui e aí eu vou fazer assim eu vou botar o F aqui para fazer a formatação só deixa eu botar o F fica por fora da aspa dupa tá e aí você pode botar assim nome e entre chaves você coloca o campo que você quer mostrar no caso eu quero mostrar o campo nome o nome da pessoa então eu posso botar aqui um vírgula colocar aqui e-mail dois pontos e entre chaves o e-mail que é o campo que eu quero mostrar simples assim e acabou então note que eu vou fazer então uma estrutura de repetição aqui também vou percorrer aqui o nome e-mail aqui em resultados e vou mostrar o que na tela ele vai escrever nome e ele vai pegar o nome da pessoa ele vai escrever e-mail e vai pegar o e-mail daquela pessoa se existir se a busca aqui se o nome que está aqui coincidir senão ele não vai buscar informação nenhuma e aí eu vou dar um file save e vamos ver isso na prática agora olha que legal vamos ver digite o nome buscar eu sei que lá tem a Ana então vamos ver aqui a Ana olha aí que legal nome Ana e-mail está aqui vamos buscar outro vamos lá vamos executar de novo vamos buscar eu mesmo vamos buscar o Elvis aqui Elvis olha aí o nome Elvis o e-mail show de bola muito legal vamos buscar um nome aleatório um nome que não existe por exemplo não tem Pedro então cliquei não trouxe nada porque não tem Pedro no banco de dados não tem Pedro aqui beleza e é isso aí então olha que fácil olha que legal a gente poder trabalhar com banco de dados então assim é muito fácil trabalhar com banco de dados com o Python e eu aconselho fortemente que você agora assista também o outro vídeo porque daí você vai ter um CRUD completo ou seja você vai saber inserir dados no banco de dados você vai saber consultar com a aula de hoje esses dados do banco de dados e com a aula passada você consegue também fazer delete e update porque daí seria mesmo a sintaxe então seria bem tranquilo então você tem agora um como é que eu posso dizer um completo não digo um curso mas eu digo assim duas aulas que complementam que faz com que você consiga acessar o banco de dados de forma simples e consiga fazer todas as operações básicas de um banco de dados que é inserir dados excluir atualizar e consultar que foi a aula de hoje beleza então pessoal se você não é inscrito no canal se inscreva aí para apoiar o nosso projeto fazer com que o nosso projeto consiga evoluir se você gostou do vídeo dá um like e é claro se você puder compartilhar com as pessoas que também tem o mesmo interesse que você por tecnologia eu ficaria eternamente grato se você puder compartilhar beleza brigadão então pessoal beijo no coração de vocês nos vemos no próximo vídeo tchau tchau falou tchau 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 tchau